Cascavão Que o passado nos faz sempre reviver Feitos heróis de um grande bandeirantes Que criou-te infeliz e fez crescer Tua beleza imponente tem vida Essa sombra que acolhe o forasteiro Ganha as bênçãos pelas mãos da parecida Portas abertas a todo brasileiro No horizonte do oeste Estrela fulgurante do agente Tão nobre de amor O balunil és crescente, progresso a todo instante És o mais lindo pedacinho do Brasil Cascavão, cidade espiraleira Tu és ponte rica de labor Do quadrante no oeste és a primeira Te amamos com todo fervor Tua história é velha e fascinante Que o passado nos faz sempre reviver Feitos heróis de um grande bandeirantes Que criou-te infeliz e fez crescer Tua beleza imponente tem vida Essa sombra que acolhe o forasteiro Ganha as bênçãos pelas mãos da parecida Portas abertas a todo brasileiro No horizonte do oeste Estrela fulgurante do agente Tão nobre de amor O balunil és crescente, progresso a todo instante És o mais lindo pedacinho do Brasil Tão nobre de amor O balunil es crescente, progresso a todo instante Que o passado assai é velha E aí E aí E aí E aí e eu vou te um toco